Nas imagens, família e amigos conversam numa mesa de bar. Veja que uma criança brinca com os cabelos de uma mulher que está na mesma mesa. Logo depois, um homem de camisa vermelha e capacete na cabeça se aproxima e ataca o homem que está com a camisa da torcida do Goiás. Outros dois suspeitos de camisa azul e blusa listrada se aproximam da segunda vítima. E em pouco tempo, a confusão vira uma briga generalizada. As agressões aconteceram nesse bar, no setor leste Vila Nova, que é reduto da torcida do Vila Nova na capital. Logo após a briga, a polícia foi acionada e dois suspeitos foram presos. O dono do bar não quis gravar entrevista, mas disse que teve prejuízo com algumas cadeiras e mesas quebradas na confusão. Em Aparecida de Goiânia, um torcedor do Goiás morreu depois de ser atacado por um homem com uma faca na frente de uma distribuidora. No momento do crime, o time do Goiás disputava o Campeonato Goiano com o Atlético. O suspeito foi preso e a polícia investiga a motivação do crime.